Oi, meus amores! Agora, correção de ciências, né? Então, essa semana, nós demos continuidade na página 89, tá? Falamos aqui sobre a água mineral, né? Os componentes da água mineral. Falamos sobre os processos de separação de misturas. Depois falamos sobre catação, né? Que é a separação, né? Depois falamos sobre separação magnética, que é utilizado o ímã para separar os metais. Depois nós falamos sobre a filtração, né? Um exemplo é o café feito de manhã, que é coado. Depois falamos sobre a peneiração, que demos como exemplo, quando a mamãe vai fazer bolo, que peneira o trigo, né? E daí aqui nós tínhamos uma atividade, né? Que fala sobre o método de separação de misturas, né? Que estão presentes no nosso dia a dia. Converse com seus familiares sobre o momento em que vocês utilizam filtros e peneiras. Anote pelo menos duas situações diferentes que esses objetos são empregados. E compare, né? Do que são feitos, como são utilizados e suas aplicações. Com base em suas anotações, você diria que é importante ter filtros e as peneiras em nossas casas e por quê? Essa resposta é pessoal, né? Então, vocês iam conversar com a mamãe, com o papai e iam estar fazendo. E me mandando a fotinha. Aí depois nós tínhamos aqui a decantação, né? Também que é um método de separação, né? E aqui nós tínhamos uma experiência, né? Aplicando a ciência. Que eu falei pra vocês que se vocês quisessem, vocês podiam fazer, né? Que era pegar uma vasilha com uma água transparente, né? De vidro. Colocar uma rolha dentro e um pedaço de metal. Podia ser uma moeda. E vocês iam ver que a moeda ia afundar e a rolha ia boiar, né? E daí, que isso é por causa da densidade, né? E daí depois, a gente tinha que ir falando sobre a centrifugação, né? As máquinas que são utilizadas em laboratórios, elas são chamadas de centrífuga, né? Para poder fazer, né? Os exames, né? O sangue é colhido e depois vem pra essa máquina, pra ser centrifugado, né? Pra poder ser feito os exames laboratoriais, né? E depois aqui, nós falamos sobre a evaporação também, né? Que também é um método, né? De separação, no caso. Aí aqui, nós temos como exemplo como é colhido o sal, né? Lá nas salinas. E com o sol, né? A água vai secando e vai ficando só o sal. E também deu exemplo pra vocês da calça, né? Da roupa que fica no varal molhado. Quando a mamãe lava, estende no varal molhado. E daí vai secando. Ou seja, tá evaporando. Esse também é um método de separação, tá bom? E daí nós encerramos aqui, meus amor. Essas eram as atividades de ciências dessa semana, tá bom? Só tínhamos uma atividade, né? A outra era experiência. Só tínhamos essa atividade aqui. Beijo, meus amores. E até daqui a pouco com geografia.